de eleição para o estabelecimento de uma população marítima, tendo em conta a sua localização geográfica propícia para o desenvolvimento da atividade pescatória e a riqueza das águas envolventes. Logo, a indústria conserveira, através da salga, atraiu gentes vindas de várias zonas do país que aqui se fixaram, influenciando os hábitos e costumes nativos, razão da diversidade do folclore local. Ora, para recriar todos estes usos e costumes, foi criado em 13 de agosto de 1984 o Reixo Folclórico de Geraldes, tendo como base os arquivos do Museu da Cidade de Peniche, centro e petativo do Autoguia da Baleia e a memória dos mais idosos. Minhas senhoras e meus senhores, vamos ter na vossa presença o Reixo Folclórico de Geraldes Peniche, que vai fazer a sua entrada com o pinhão. Aplausos 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 Agora está o Reixo Folclórico de Geraldes. Aplausos 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 O pocho, para eu me divertir O pocho, o pocho, não se ovi O pocho, o pocho, não se ovi José, José, saio de morrer Eu casei-me com o treino, deu-me vontade de dormir Eu casei-me com o treino, deu-me vontade de dormir José, José, saio de morrer Minha cara é ferroscada e os dentes a luzir Minha cara é ferroscada e os dentes a luzir José, José, saio de morrer José, José, saio de morrer E o rei folclórico de Geraldas vai apresentar-vos agora o meu chapéu Nнач osobounidão Nada 1 tins, 3, 0 E o rei folclórico de Geraldas Sônia de morrer A teleporte Tô toda bem e se chamando por ela Eu sou do Brasil e quero alepará-la 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 E claro, não podia faltar o bailarico Eu sou do Brasil e quero alepará-la 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 É o Brasil e quer alepará-la Eu sou do Brasil e quero alepará-la Obrigado. 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 Oh, vai-te embora, oh papão, de cima desse telhado, deixa dormir o menino, um soninho descansado. Oh, olha para o meu menino, que ele só me arredeia, vai-te embora, oh papão, não o deixes acordar. Oh, o meu amor foi para o mar, nem se despediu de mim, que o mar se faça em rosas, a treineira no jardim. Oh, olha para o meu menino, que ele só me arredeia, quantas vezes mami canta, com vontade de chorar. Oh. Oh, olha para o meu menino, que ele só me arredeia, quantas vezes mami canta, com vontade de chorar. Oh, olha para o meu menino, que ele só me arredeia, quantas vezes mami canta, com vontade de chorar. Oh, olha para o meu menino, que ele só me arredeia, quantas vezes mami canta, com vontade de chorar. E aí E aí E aí Ora, aproximamos-nos então do final da nossa atuação E antes de ser apresentada a última moda Queria só agradecer à organização De facto, manter um grupo infantil representativo não é fácil Temos que lhes criar interesse Muitas das vezes o interesse deles é apenas dançar E é preciso incutir-lhes esta vontade de representar determinado tipo de quadros E de conseguirmos criar este equilíbrio em tornar-nos atrativos para termos quem nos veja Mas, por outro lado, não nos esquecendo daquilo que temos que representar Foi isso que procuramos fazer aqui hoje Peniche que vivia basicamente do mar De uma pobreza extrema Onde mais filhos ao início do século Significavam mais mão de obra para trabalhar E viviam assim largados pela ribeira Naquilo que era a miséria de Peniche E mesmo nos arredores da então vila de Peniche Passava-se o mesmo Era um sítio de fome Onde se trejavam e se vestiam com o resto dos irmãos mais velhos e dos pais E que foi isso que pretendemos mostrar aqui hoje Muito obrigado a este maravilhoso público que aqui temos Mais uma vez obrigado à organização Cumprimentar também os outros grupos que vêm a seguir Foi muito bom estar aqui hoje E esperamos ver-nos por aí As portas de Geraldes e de Peniche estão sempre abertas E até um dia destes Obrigado Eu me talho Bicho bichado Sapo-zabão Bicho de toda a nação Em louvor de São Silvestre Tudo o que eu faça preste E que Deus seja nosso Divino Mestre Pai Nosso e Amém Marinho Podes ir Vais ver, vais melhor Podes ir brincando Então muitas vezes nas brincadeiras Eles passavam a mão pelos bichos E depois havia esta vencedura para suportar o bicho E ao fim de três dias estava a mordedura do bicho curada Vamos então despedir-nos Com uma moda augente desgarrada Que muitas das vezes Era assim que No meio de cantorias também os mais novos se despediam Muito obrigado E até uma próxima oportunidade Obrigado ao rancho folclórico de Geraldo pela participação E uma boa viagem de regresso até à vossa terra Vão então terminar com Desgarrada Os rapazes, os coitadinhos Quando ficam no coar Parecem uns pintainhos Alba da Maia fiar A seita despertecer A seita vai voltar Hoje eu sempre ouvi dizer Vou lá Quem me tenha que voltar Cantar a caídas Não pode estar lá Esquecer das caminhas Que a vida contem Cantarmos um frio Saber e escutar A plaza e o rio Passar e treinar Os rapazes, os coitadinhos Os rapazes, os coitadinhos Toma bem, não tome As suas declarações São só portinho e papel São só portinho e papel As caricas tentadoras Não recebem para mulheres Todas querem ser seguras Só o ar Mas trabalha quem quiser Cantar a caídas Trabalhos também Esquecer das caminhas Que a vida contem Cantarmos um frio Saber e a soltar Amorados e batidos Cantar e a reinar Quem me der a ser rapaz Alvira e torna-me a virar Do que eu seria capaz Nem eu me quero lembrar A mocidade é tão linda É tão linda É tão linda É bem linda O que tem linda O que tem linda O que tem linda Cantar e a perigas A paz também Esquecer das caminhas Amorados e batidos 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 Amorados e batidos